Olá, meus amores! Como vocês sabem, estou em Maceió. Gente, olha essa loja. A gente agora vai entrar nessa loja e vou mostrar pra vocês um pouco de coisas que tem nessa loja, meus amores. Olha aqui tudo, ó! Maravilhoso! Então vamos entrar nela e vamos ver o que tem dentro dela. Bom, pra começar, isso aqui é o ingresso. Gente, olha que coisa! Então, é uma pequena loja de decoração, né? Aqui dentro, realmente, dentro desse negócio se chama Palato. E eles têm várias coisas de café da manhã, comida, lanche, tem tudo. Dentro tem um supermercado lá embaixo. Olha essa beleza! Tô louca, tô louquésima! Gente, olha esses negócios de decoração maravilhoso! Não tem como ficar louca aqui dentro! Olha pra essa beleza, gente! Olha isso aqui! Olha que maravilha! Olha, e daqui de cima também dá pra ver onde vende vinhos, ó! Onde vende vinho lá embaixo, tá? Vende várias coisas lá embaixo também, mas agora a gente tá lá em cima na parte da decoração. Olha os copos, gente! Olha que maravilha esses detalhes aqui! Olha esses copos! Não, nossa! Tô babando, gente! Olha essa mesa de decoração que fizeram! Tô babando por ela! Olha que coisa mais linda! Eu acho, meus amores, que aqui no Brasil eles levam muito mais jeito pra isso do que lá na própria Itália, né? Lá eles têm, mas eu acho que aqui as coisas são, assim, mais bonitas, mais trabalhadas bem, entendeu? Olha os preços! Os preços são ótimos! Não são muito caros! Olha! Cada coisa uma é mais bonita do que a outra! Olha que maravilha! Bom dia! Olha que coisa linda! Não, gente! Não tem como não babar por... Olha essa cozinha! Olha essa cozinha decorada, gente! Que maravilha! Olha que tudo! Tá muito cedo de manhã aqui, agora! São apenas 8 horas da manhã, então não tem muita gente, tá? E as pessoas estão tomando café, os turistas estão tomando café. Então, a loja tá assim, bem tranquila. Dá pra você gravar tudo direitinho. Olha só! Que lindeza! Olha que lindeza essa aqui! Realmente gostei, muito mesmo! Olha o passeio! Gente, olha que isso! Ai, Ture Sard! É uma marca italiana, é só! E tudo, gente! Eu tenho várias bolsas dessa marca também! Olha! Não! Não tem como você não babar por isso aqui, não! É muito lindo! Então, meus amores, olha! Espero que vocês estão gostando aqui do passeio, dessa visitinha nessa loja. Olha só! Estão gostando, como vocês sabem, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, que vai ajudar bem muito, tá? Meus amores! Olha! Olha essa beleza aqui! E agora a gente chega nessa parte aqui que toda mulher gosta, né? Olha! Olha que maravilha! Gente, eu fico encantada por isso! Adoro realmente essas coisas de decoração! Acho super linda! Eu tava lá do outro lado tomando café, né? Gente, e aqui também a vista é muito linda! De acordo, eu saí um pouquinho, vou mostrar pra vocês a vista daqui também! Olha! Aqui tudo! Eu tô lá! E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai sair e eu vou mostrar um pouco da vista do lado de fora pra vocês. Não vou comprar nada, só entrei pra hoje mesmo, né? E porque eu acho super lindo essas coisas aqui, tá bom? Bom, essa agora saindo do lado de fora, né? Aqui tem o Palato, que é onde a gente tava pra tomar café. E tem vários restaurantes também aqui. Olha, gente, isso aqui é a vista de Maceió. E é isso. Nosso vídeo é esse de hoje. Então, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo com essa vista maravilhosa de Maceió. E até a próxima. E aí 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 Obrigado.